E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando por Rob E bom gente, no vídeo de hoje, vou estar abrindo o ninho dos periquitos australianos E mostrando aqui, atualizando a criação pra vocês também, tá? Muito obrigado ao pessoal que deu like no vídeo passado A gente bateu a meta de 500 likes, passamos né, na verdade Então, é muito importante esse apoio que vocês estão dando, tá? Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve Deixa aqui o seu like nesse vídeo Que você vai estar curtindo o conteúdo de periquitos que eu posto aqui Praticamente quase todos os dias, tá? Aí galera, hoje eu já fiz a limpeza aqui da gaiola, olha Troquei a água ali, já tá sujo de novo com essa danadinha aqui já pulou ali dentro E o comedor tá ali, ó Deixa eu focar ali atrás O comedor tá ali, vou trocar a comida do comedor hoje E a água do bebedouro eu troquei hoje também, ó, tá limpinha, ó Dei uma limpadinha com a escova aqui pra tirar o limo Saiu tudo, então tá bem limpo agora Bom, aqui, aqui sobrou essas aves aqui no viveiro, ó Tem esse azulzinho aqui que vocês conhecem muito bem, né? Tem o Kikito lá embaixo, olha, olha lá o Kikito Kikito dançando lá, ó, cantando Olha lá, ó Aí aqui temos outras duas aves, olha Aqui é o Chico E a branquinha aqui já vai botar ovo Tá meio escuro, não dá pra ver muito bem não Galera, então eu vou abrir o primeiro ninho Que é o ninho da ave mais nova que eu tenho aqui na minha criação Colocando o ovo Aqui o curioso já tá aqui, ó É só eu começar a gravar e esperar a mãe vir pra perto da câmera Então, gente, é Tô torcendo pra injetar o ovo aqui, né? É, galera, ainda não Mas ela tá prestes a colocá-la, ó Não, acho que não dá pra ver Mas ela já vai colocar o ovo Espero que não dê nenhum problema ali com ela Espero que ela consiga colocar tranquilamente Mas como é uma ave nova, eu imagino que não vai ficar com o ovo preso Porque o ovo preso é muito ruim, gente Muito triste Mas vamos ver o que vai acontecer Ela colocou sozinha, gente Eu não ia colocar ela pra criar Mas agora que ela já tá com a coácula com o ovo Então eu vou ter que deixar Bom, agora eu vou abrir o ninho da amarelinha Ela tá aqui chocando Então é um bom sinal Vamos ver se tem... No vídeo passado ela tinha um ovo Vamos ver agora Deixa eu ver, filha Quantos ovos você tem? Olha como é uma fêmea muito bonita, galera Comenta aí se tem uma ave parecida com essa aqui Aqui, temos dois ovinhos E tá com a oveira cheia ainda Olha lá Vai colocar mais... Gente, da última vez ela colocou cinco ovinhos Então eu imagino que ela vai colocar cinco também dessa vez Quando uma fêmea ela tem um... Coloca tipo cinco ovos Geralmente ela fica sempre nessa média Bom, um inscrito perguntou se é normal o periquito colocar até oito ovos É normal, gente, pode ficar despreocupado Mas não vai sobreviver oito filhotes, tá? Isso pode ter certeza Ela cuida de poucos Não é sem os oito que sobrevivem, tá? Então, tirando essa dúvida aí Calma aí, vou gravar dali, ó Galera, a galo não ficou muito pesada não Consegui apoiar ela aqui no viveiro Não deu problema não, ó Aqui, deixei ela apoiada aqui mesmo Botei a areia Ela ficou um pouco pesada por causa da areia, gente Mas, de resto, a galo tá segurando bem Aí, nossa filhotada Gente, esse filhote aqui perturba muito o outro, ó Sobe em cima dele, bate nele Coitado Perturbação Ó só Mas eles são muito bonitinhos Aqui, ó Então eu vou mostrar aqui esses ninhos aqui Rapidinho Ah, galera Antes de eu mostrar sininho aqui Segue a gente no Instagram Link no comentário fixado, tá? Tem o Instagram pessoal e o Instagram profissional Sugiro seguir lá no Instagram pessoal Que lá eu respondo mais vocês no direct, tá? Gente, essa amarelinha aqui Mais pra frente já vai tá com filhote Já vai nascer, ó Temos cinco ovinhos aqui Ela foi uma das... Ela colocou muito rápido, galera Em uma semana que eu soltei ela no viveiro Ela colocou o ovo, ó Então, o casal dela é esse aqui, gente, ó Essa fêmea amarela Com esse amarelinho aqui Um casal realmente muito bonito Eu espero que saiam uns filhotes legais Geralmente, quando esse macho aqui Casala com ela, saiam uns branquinhos, galera Então, legal, gente Já tenho quantos branquinhos? Deixa eu ver aqui, ó Eu considero esse aqui como branquinho, tá? Vou considerar esse aqui como branquinho Um Aí tem aquela fêmea que tá ali Dentro daquele ninho lá Dois Tem dois Esse aqui não é branco, não, gente Ele é um amarelo mais claro Mas não é branco E aquela obsita tá aqui, ó Tentando comer o pedaço do plástico que tá aqui Olha só Curiosidade, rapaz Olha só Então, vamos mostrar esse ninho aqui, galera Da albina A albina que sempre surpreende a gente nos filhotes Descensa aí, filha Temos quatro ovinhos Ih, galera Caiu um ovo ali embaixo Olha só Quatro ovos aqui Imagino que o filhote deixou Quando tava aqui, deixou cair Olha ali, ó Tem um ovo aqui, ó No meio aqui, ó Depois eu tiro É, galera O ruim de ter filhote no viveiro é isso aqui, galera O filhote, às vezes, sai rápido E derruba o ovo Então, por isso que eu separei Os filhotes dos pais, galera Pra evitar ter problema, né? Porque, às vezes, a fêmea tá lá chocando muito tempo Tá quase nascendo o filhote E vai lá e derruba E acaba morrendo esse filhote Então, é um problema que eu acho que dá pra evitar Beleza? Olha só É um vídeo mais pra estar dando uma atualizada na criação Então, espero que vocês gostem Ah Hoje tá ensolarado, gente, ó Vou mostrar aqui pra vocês a vista Daqui de casa Tá dando uma ventadinha Olha lá as nuvens Ah, quem quiser aqui, galera Comenta ideias de vídeos aí Pra mim tá gravando Porque eu tô meio sem ideia Ultimamente Aí pensei Um inscrito pediu pra mim Fazer um vídeo Mostrando os ovos Os ninhos, né? No caso E eu falei Ah, é realmente uma boa ideia Então, eu acabei gravando aqui pra vocês Mas tô bem sem ideia mesmo, galera Aí, gente Como eu tinha falado pra vocês, ó Tem... O abacate tá aqui ainda, ó Tá crescendo Acho que daqui a pouco ele vai tá grande E vai dar pra comer, gente Abacate muito bom Ah Tem tempo que eu não mostro as galinhas aqui no meu vídeo Então, acho que vocês estão curiosos pra saber Gente, link do canal da minha mãe também tá na descrição É só você se inscrever Que você vai tá Tendo todo o conteúdo sobre galinhas, tá? Aqui tem os outros franguinhos, olha Meu pai mexeu aqui também, ó Esqueci de mostrar aqui, ó Ele concretou aqui, ó Ficou bom agora Olha lá o galo, ó Aí aqui tem os franguinhos, olha Olha só Tem uma galinha lá Dentro do ninho, lá Vai ficar ruim, galera Mas tem uma galinha lá, ó Deixa eu botar quatro de zoom Então vamos voltar aqui pra criação Aqui tem algumas flores, olha Flores bonitas E, gente Como eu tinha falado pra vocês nos últimos vídeos Da nova ave que eu tô pensando em comprar Ainda tem que Ainda vou esperar um pouquinho pra comprar ela, tá, galera Porque tem que pegar o dinheiro do YouTube ainda Aí, gente Eu vou comprar Vou falar pra vocês Vou comprar um periquito australiano Vai ser uma fêmea Eu não vou tá comprando uma calopsita ainda, tá, gente Que a calopsita aumentou Agora tá R$170 E R$170,00 é muito caro No caso, na fêmea que eu vou comprar Vai ser R$40,00, tá? Então ficou um pouquinho caro Mas como é o especial de 10 mil inscritos, galera Como a gente já alcançou essa marca, né Foi ontem que eu recebi a notificação do YouTube Que a gente já bateu 10 mil inscritos Muito obrigado ao pessoal que se inscreveu 10 mil pessoas é muita coisa Agora o foco Agora vamos tentar bater os 20 mil inscritos Eu acho que até ali na metade de junho, julho A gente consegue os 20 mil É um número muito grande Então eu conto com a ajuda de vocês Pra estar divulgando E se inscrevendo, né? Que não custa nada Bom, galera Lá no Instagram é profissional, gente Todo mundo que tá tirando foto das aves E me marcando Eu tô repostando lá nos meus stories É bom que vocês ganham alguns seguidores também Então, se você quiser Posta lá uma foto lá no seu feed Ou no story E marca lá o canal, tá? Criando por hobby Então você vai estar sendo divulgado Vamos dizer divulgado assim Lá na... No stories lá do meu canal, beleza? Eu tô sempre repostando Comentando Tô sempre tendo... É... Mantendo um pouco de contato com vocês, tá? Então é só seguir lá Que você vai estar tendo esse contato Olha aqui, gente Como eu falei pra vocês, olha Eu gosto demais da cor verde Então olha esse filhote Que coisa linda que ele saiu, galera Agora que a câmera focou Olha, dá pra me gravar direitinho Aí vem aquele amarelo perturbado Atrapalhar a gravação Olha só, ó Ó Ele tá vindo doido pra vir pra cá Gente, esse verdinho tá a coisa mais linda Deixa eu chegar perto aqui Ah, voou, poxa Gente, esse amarelo também tá lindo, galera É... Eu quero que esse amarelo seja macho Se ele for macho vai ser muito bom, gente Muito bom mesmo Ah, uma coisa que eu nunca fiz em vídeo Vamos contar quantas aves eu tenho Eu não sei quantas que eu tenho Eu já perdi a conta Tá, vamos ver, ó Uma Duas Vou contar tudo, tá, galera É, calopsita e periquito juntos Só tem uma calopsita mesmo Aqui, ó Três Quatro Cinco Seis Deixa eu ver aqui embaixo Sete Oito Café-mea que tá no ninho Aqui, ó Nove Dez Onze Doze Doze Calbina ali dentro do ninho Doze Calbina E treze Com a branquinha Que tá aqui dentro Aqui, ó Aqui, ó Treze com essa branquinha Tenho treze Periquios É, treze aves ao total Na minha criação Tô com bastante É, quando eu comprar a ave nova Eu vou ter quatorze, né Então É isso, galera É isso aí Bom, gente Filhotes não vou estar vendendo Eu tô gostando muito Das cores que eles saíram Olha, eles saíram Cores bem diferentes Um do outro Agora, se fosse tudo amarelo Eu ia ficar com mais bonitinho E ia passar tudo pra frente, tá Eu tô selecionando as cores Pra quando eu for fazer o viveiro É, eu tenho bastante cores bonitas, tá Então, galera O viveiro não foi cancelado Nada A gente vai fazer ainda Só Só falta juntar o dinheiro, né, galera Que é bastante dinheiro Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deu dez minutos e pouquinho Se você chegou até aqui Comenta hashtag Calopsita Pra mim tá dando coração No seu comentário, beleza Valeu Falou E fui E fui